Antes de a gente chegar na Marília Mendonça, porque tem uma coisa que é muito importante que você falou lá atrás, que é o compositor é artista. Essa figura que tradicionalmente fica escondida, né? O compositor que a gente não sabe qual o nome dele. Foi o nosso pulo do gato aí. O que vocês fizeram pra dar visibilidade a esses compositores? A Seu Hit, só virou a Seu Hit. Pra ter noção, a Seu Hit, pra entender, quem não conhece, o Nós 4, eu acho que no sertanejo, no segmento sertanejo de forró, foi, é um dos grupos mais importantes e que mais modificaram o mercado dos últimos 10 anos. Tanto que todos eles têm prêmio de melhor compositor dos últimos 10 anos, maior arrecadador de não sei o que, primeiro, segundo e terceiro lugar na rádio ao mesmo tempo. Então assim, a gente mudou o mercado, porque a gente criou a Seu Hit, foi pra Goiânia a primeira vez através da Marília, né? Porque a gente conheceu a Marília, ela comentando essas músicas, que é aí onde caiu a sua pergunta, o compositor é artista. Eu pegava minhas músicas e patrocinava, eu fazia banner, eu fazia clipe, eu fazia Vinícius Poeta, o verso que vicia, eu fazia tudo que eu pudesse dar mais alma, mais corpo e mais verdade pra aquele trabalho.